Mano, eu quero fazer uma última loucurinha aqui, coisa rápida, coisa rápida. Quem quiser depositar no CSGONET, deposita usando o cupom 40MAJOR, 40% de bônus do seu depósito. Se você depositar, por exemplo, 10 dólares usando o cupom 40MAJOR, você vai ganhar 40%. Qualquer valor que você depositar, você vai ganhar 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio mensal de 14 facas autotrônicas, simplesmente por usar o cupom 40MAJOR. Usou o cupom 40MAJOR, participou do sorteio de 14 facas autotrônicas, basta você preencher o formulário pra participar. Mano, eu quero... Mano, eu tô querendo essa carambite, irmão. Eu tô querendo essa carambite desde aquela hora. Será que com 70 DOL eu pego ela? De primeira não foi. De segunda também não foi. De terceira também não foi. Pai, o de quarta também não foi. Eu quero essa carambite. Meu Deus. Pior que não tem nenhuma outra aqui que eu fale, caralho, eu quero essa, eu quero essa, eu quero aquela. Ah, eu quero a carambite, caralho! Porra, eu falei que eu queria ela, mano. Eu falei que eu queria ela, eu tô sentindo que ela vai vir em Blue Jam, mano. Eu tô sentindo. Talvez não tenha sido um bom negócio, porque eu demorei um cadinho a consegui-la. Porém, eu ganhei ela. Vamos esperar ela chegar. Inclusive, já chegou. Já chegou. Eu insisti. Talvez seja porque vai valer a pena. Mano, o nome dela é Blue Ring. 100% de certeza é que o anel dela tá azul pra caralho. Irmão! Olha esse ring! Eu falei. Irmão, ganhamos uma carambite Blue Ring. Ou seja, anel azul. Ela está praticamente inteiro no playside e 100% inteiro no backside. Presta atenção nisso daqui, guys, ó. Deixa eu dar uma bilhotada nela ali dentro do jogo. Coisa rápida, mano. Presta atenção aqui. Nossa! Presta atenção nessa parte aqui, guys. Nessa parte do dedo. Eu acho que tem overpaste daqui sim, mano. É uma parte que fica bastante em relevância. 100% azul no play... Ah! Eu tava falando errado, guys. O playside é esse. É Blue Gem no ring no playside, mano. Esse aqui é o playside. Presta atenção no anel azul aqui dessa carambite no playside. Ah, isso não tem muito overpay? Eu não acredito eu que não. É uma carambite muito linda. Perfeita, maravilhosa. Porém, tem esse detalhe no playside. Aqui no anel, tá Blue Gem. Tá 100% Blue Gem. O anel dessa faca. Se tem algum overpay ou não, eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas que essa faca tem a sua beleza. Com toda a certeza do universo ela tem. Olha esse backside, que coisa linda. Olha esse backside, que coisa mais linda. E o playside tem o charme desse anel 100% Blue. E o playside tem o chão.